Opa, amigos do esporte, um grande abraço em especial pra você, torcedor do Palmeiras, finalista da Libertadores da América, né? Não tem como o River Plate reverter esse placar, né? Jogando ontem à noite no estádio Libertadores da América em Avejaneda, o Verdão sobrou contra o River Plate, acabou vencendo merecidamente pelo placar de 3 a 0. Rony abriu o placar pro Verdão, Luiz Adriano fez 2 a 0 e numa jogada ensaiada de falta, num cruzamento do Gustavo Scarpa, gol de cabeça de Matias Vinha. Fazia um ano que o River Plate não perdia como mandante, né? Mais precisamente, 13 jogos. E o Palmeiras é um excelente visitante quando se fala em Libertadores, né? Há dois anos que o Palmeiras não perde uma partida fora de casa. São 6 vitórias e 3 empates. Jogo de volta na próxima terça-feira e o River Plate não terá o Carrascal, volante colombiano, que acabou sendo expulso no segundo tempo contra o Verdão. A gente via a imagem do Marcelo Galhardo, bastante preocupado com este grande futebol apresentado pelo Palmeiras, né? Verdão muito próximo da decisão que será no dia 30 deste mês, jogo único no Maracanã. E hoje nós teremos o primeiro jogo entre Boca Juniors e Santos. Jogo marcado para 7h15 da noite no La Bombonera, temida La Bombonera, né? O Boca Juniors, que acabou eliminando o Internacional de Porto Alegre nas oitavas de final, venceu no Beira Rio por 1 a 0, perdeu no La Bombonera por 1 a 0, mas venceu nos pênaltis por 5 a 4. E nas semifinais, o Boca eliminou o Racing no clássico argentino, perdeu no El Cilindro por 1 a 0, ganhou em casa por 2 a 0. O Santos teve a segunda melhor campanha no geral, na primeira fase, atrás apenas do Palmeiras. Depois, nas oitavas de final, o Santos acabou passando pela LDU, venceu em Quito por 2 a 1, perdeu em casa sua invencibilidade pelo placar de 1 a 0, mas depois acabou passando pelo Grêmio, né? Foi um grande jogo contra o Grêmio, principalmente a volta, né? No jogo de empate por 1 a 1 no Sul, no jogo de volta o Peixe goleou pelo placar de 4 a 1. A boa notícia é que o Lucas Veríssimo, zagueiro, vai para o jogo. Ele foi vendido ao Benfica de Portugal por 6 milhões e meio de euros em 3 parcelas. Ele não estava com a cabeça legal, não queria jogar, se recusou algumas vezes, mas como ele se apresentará ao Benfica após a Libertadores, então ele vai para o jogo esta noite. Nula Bombonera, Lucas Veríssimo vai para a partida decisiva contra o Boca Juniors. Então, boa sorte ao Santos nesta partida nula Bombonera. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. Hoje tem rodada completa, destaque para o São Paulo, líder do campeonato, com 56 pontos ganhos, 7 a mais do que Atlético Mineiro e Flamengo. O Flamengo joga o Clássico contra o Fluminense, o técnico Marcão do Fluminense. Pegou a Covid-19, não ficará no banco. Antes de ser afastado, ficando em isolamento por conta da Covid, ele barrou o Nenê e o Marcos Paulo para a partida, então Flamengo favorito no Maracanã. Já o Atlético Mineiro não jogará nesse meio de semana, justamente era o jogo contra o Santos, por conta da Libertadores, o jogo foi adiado. São Paulo com problemas para enfrentar o Red Bull Bragantino. O time de Bragança é o 13º colocado, tem 3 pontos a mais do que o Vasco da Gama. Ô meu Vascão, que seria hoje o primeiro que seria rebaixado, né? Nós temos o seguinte, os desfalques da equipe do São Paulo, o Luciano e o Pablo, vetados pelo Departamento Médico. O Luan com o 3º cartão amarelo fica de fora da partida. E o Toró, que contraiu a Covid-19, também não vai para o jogo. Então, alguns desfalques, o Vitor Bueno deve ser utilizado, o Hernanes também. É o São Paulo que mesmo assim é forte para a partida contra o Red Bull Bragantino. Sobre o Palmeiras, ainda ontem nós tivemos a morte do Brandãozinho, né? 90 anos, estava em Araraquara, era o único jogador vivo da conquista do Mundial do Palmeiras em 1951. Morreu de causas naturais. Mas ele e a esposa moravam na cidade de Santos. Então, o Palmeiras fez uma homenagem, antes do jogo contra o River Plate, para o Brandãozinho, que agora, infelizmente, faleceu. Não tem mais nenhum jogador vivo daquela conquista do Mundial do Palmeiras em cima da Juventus de Turim, no Maracanã. E para fechar o nosso boletim, teve derby campineiro ontem no Brinco de Ouro da Princesa. E olha, os dois times morreram abraçados com empate de 1x1. Alguém tinha que vencer para lutar pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas com 1x1, os dois times ficam estacionados. O Guarani vai para 48, a ponte com 47. Ainda tem algumas rodadas, mas a chance de acesso ficou bem difícil para os dois times campineiros. Curiosidade. Mateus. Cada Mateus marcou um gol, né? Mateus Peixoto para a ponte. Mateus para o Guarani. A noite do Mateus. Ontem, no Brinco de Ouro da Princesa, o jogo que teve a arbitragem do Eber Roberto Lopes. Perfeito? Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira para o Rá. Pedro no ar. Aqui é Pimba. Tchau. Tchau.